A origem dos Dias da Silva, Batista Bonito e Vasconcelos, Itapajipe, Minas Gerais. Século XIX, Edi Jardias, Divas Concelos, meu tataravô, João Dias da Silva. Não sei o nome da sua esposa. Deixando o campo florido, adquiriu uma grande fazenda na Serra da Moeda, Itapajipe. Tiveram diversos filhos e filhas, entre eles Belmiro Dias da Silva, casado com Bárbara Dias da Silva. Portanto, meus bisavós, vários filhos e filhas, entre eles, João Dias da Silva, casado com Ana Batista de Jesus. Ana Batista de Jesus, filha de Manoel Batista e Tereza Batista Bonito, sendo o pai de Manoel Batista, João Batista e de Tereza Batista, Antônio Bonito. João Dias da Silva, João Dias da Silva e Ana Batista de Jesus, tiveram diversos filhos e filhas, entre eles, a minha mãe, Alícia Dias da Silva. Alícia Dias da Silva, casada com Nicomedes Costa de Vasconcelos, filho de Maria Gumercinda de Vasconcelos, casada com Cristino Costa e Silva. Filho de Maria Gumercinda de Maria Gumercinda de Maria Gumercinda, filha de Primo Machado de Vasconcelos e de Maria Bilica Batista de Vasconcelos, filha de João Dias da Silva, filha de João Dias da Silva, filha de João Dias da Silva, irmã de Manoel Batista, primo Machado de Manoel Batista, primo Machado de Vasconcelos, casada com Maria Fortunata de Vasconcelos, Alícia Dias da Silva e Nicomedes Costa de Vasconcelos tiveram vários filhos e filhas, entre eles Edijardias de Vasconcelos. Tem como filho Felipe Pires da Cruz de Vasconcelos e Edijardias de Vasconcelos. Estudou com os padres azaristas, seminário menor e maior, Campina Verde, Belo Horizonte, PUC de Belo Horizonte. Filosofia, História e Psicologia. Noviciado no Santuário do Caraça. Teologia em Petrópolis e Rio. Posteriormente, transferido para São Paulo, bacharel em Teologia. Nota 10 no Exame Univera. Especialização em Filosofia Política e Neurolinguística. Edijardias deixou Itapajipe muito novo, voltando algumas vezes para visitar a família. Entretanto, guardou na memória a historicidade da mesma Edijardias de Vasconcelos. E aí Tchau, tchau.